eu tenho possibilidade rapaz, falta de respeito cara, motos elegante vamos jantar aqui e o cara ta falando merda o meu vizinho vai tapantar rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal hoje eu vou dar um rolê com aquela um fusquinha maravilhoso que o brother meu, o cara tem muito bom gosto pra carro o GTR mais rápido do Brasil dele o GTR, o único GTR azul é dele o único Supra A91 também é dele a gente vai dar um rolê também na Porsche mano o rompo de Porsche sabe quanto eu sou apaixonado eu posto isso em todos os vídeos eu sou apaixonado no rompo de Supra e além de tudo, ainda tem uma M5 aqui você sabia que a M5 ela consegue ser 4x4 e traseira? não e é isso aí rapaziada a gente vai dar uns rolêzinhos da hora então acompanha o vídeo até o final que ta muito bom esse novo tipo de vídeo eu peço que vocês comentem se estiverem gostando e mano, bora dar os oceleiros top hoje que é quinta-feira dia de postinho olha o carro do Jabota aí sim hein vão e aí aí fudeu vou parar ali, vou parar ali vai vê o que é esse carro grande aqui grande você não sabe o que é esse carro? branco? como que a gente vai saber cara? não sabe né? vixi, a Romano3 ta no posto tio você está aqui vê se tem alguém por cima de lá já ia rapaz, falta de respeito e chama a miniatura aqui pode chamar, brata eu vou jantar, hein carai cara, motos elegantes, mano cara, motos elegantes, mano tá dos outros aí, filhos ó ai não sei a viatura vem aqui de tudo se tiver da faixa pra fazer o sujo que foi o atendimento ah, vai encher o saco, gente vai encher o saco vai, vai, vai vai, vai vai, vai não se trabalha aí, é maluco não se der vai pra caralho, mano ui É uma treta muito desnecessária, né, mano? Ô, meu... Meu, você não perdeu ali por nada, meu. Meu, você parou o carro na vaga do posto, meu. Não pode parar o carro na vaga. Não, verdade. Ele tá consumindo. Eles vão jantar aqui e o cara tá falando merda. Você é fogado pra caralho mesmo. O vaga está putaço. Agora sim eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro Braia. E eu vou te falar, eu gostei, mano. Tá tomadaço, mas eu gostei. Nossa. O rosa não é vermelho, pra mim é rosa isso. Não, é vinho. É vinho? Não. Vinho? Não. É um tetraplástico retardado, irmão. Pelo amor de Deus. Rebaixadinho. Olha o bagulho do Rio na roda. Olha o splitter na frente. É o Braia, caralho. Eu gostei do Braia. O Braia. Verdadeiro. O Braia ficou no prejuízo e teve que começar a trabalhar com Uber, pô. Nossa, tira essa barca. Nossa, pesadíssimo. Não, e detalhe, tá com aqueles body kits do Porsche, caralho, da R8. Bag. De verdade, eu gostei. Mostra o carro inteiro. Ai, peraí. Não ficou da hora, viado. Não, pior que foi esse novo. Ficou diferente, velho. Ficou diferente. O cara teve um sadia, coisa que você não tem, otário. Agora sim, bora esperar pra gente dar uma hora desse esporte. Mano, dá um ligue no tambor do freio do carro. É azul combinando com as lignas aqui, velho. Da hora. Bora o interior, né, que é caramelo, velho. Muito louco. Mano, dá um ligue nesse Mustang Mach-1 que tá parado aqui, velho. Eu fui filmar o Mustang ligando, era a moto. Não, mas caralho, é o arroco do Mustang, velho. Olha esse Mach-1, velho. Marcos, coisa linda, velho. Olha isso. Mano, eu vou mostrar pra vocês. A gente chegou a... Ah, quase caí. Pô, é a quinta vez aqui. Eu te atropelei. Vai, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu acabei... A gente acabou trocando de posto. Por causa daquele... Frentista focado para um... E aí eu falei aqui. Mano, pode vir, porque nós é do Brasil. Aí a Bruna falou um bagulho que é verdade. Ela é do Brasil. Ô, do Brasil, vem cá. Aparece esse laser aí. Hã? É pra interçar o tachado. É, continua assim. É pra lançar o dub, ó. Vamos lá. Eu não me ficou estranho. Você tem uma mina tatuada com o seu estilo? Não tem, caralho. Eu tenho. Ô, deixa eu falar um negócio aí agora. Nós vamos ali no Mac comer um lanche Fih, você vai na farmácia que você deve estar precisando de bebê. Você vai dar uma mamãe para a nossa comida. Eu acabei de filmar, vou mandar para a polícia. Eu vou de acordo. Vai, vem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha o medo. Fala do vídeo. Fala do vídeo. Você sabe que eu vou. Você sabe que eu sou louco, que eu vou mesmo. Fala do vídeo, Vian. Ah, nem fuleiro que eu roubo vídeo de Camaro. Tomar o buco. Ô, mano, eu estava esperando outra coisa. aqui, velho. Ô, fake news. Ô, velho. Não sei o que eu sou de Camaro. Ô, velho. Nós estamos todos ansiosos aqui, velho. Olha o cabelo dele. O cara mais estiloso que você vai conhecer na vida. Ó, inclusive, quem quiser, ele está fazendo evento de drift. É Drift Sokokai. Para mim, é o melhor evento de drift que tem no Brasil. É lógico, né? Vocês querem saber de JDM. Antes, antes, me dar um beijo aqui. Tá vendo. Tá a venda no vídeo aí. Vocês estão vendo, ó. Quem quiser comprar o Camaro Zero, é o que eu acabei de tirar de casa. Eu não ando. O carro Zero. Mas tem no meu caminho. Eu não ando, por isso é Zero. Eu também não ando, por isso é Zero. É, você também. E a pingola. E aí, Gachim? Tudo bem? Tudo bem? Evento, data, carros, cupom da Brasil tem. Eu quero saber mais sobre isso. Não, vou no seu evento, no seu cocai. Ah, tá. Você não conseguiu falar de alguma coisa pra mim? Que eu vou fazer o meu evento. Aí ele falou, eu até vou, mas eu quero saber de sua rola. Cara, eu nunca vi alguém ser tão apaixonado na rola. O cara que ele mostra pinhola. E ele também quer que eu ensine ele como que eu transo. Será que eu faço um vídeo como o tetrapédico transa? Caramba, então. Cara, ele tá transborda aqui hoje. Pô, tranquilo. Vai andar no seu cocai? Oi? Óbvio. Vai andar no seu cocai? Vamos. É, olha o que ele é parado. Eu não fô, mano. O Beto me mata, cara. Você é louco. Você é louco. Vamos que vamos. Vamos andar, vamos andar. Dia 30 de agosto. Dia 27. 27 de agosto. 27 de agosto, sabadão. Vamos desvirilhar lá. Marcha. Por que você tá rindo, velho? Por que você tá rindo, velho? O cara já veio rindo, velho. Eu tava sorridente, né? Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Eu tô prometendo pra você. De como eu transo. E eu vou fazer uma homenagem a você com você. Não, isso. Eu quero ver como é que você põe a pingola. Eu quero ver como é que entra a pingola. Ele tá dobrado? Ele tá dobrado. Ó, tô louco pra saber. Tiozinho do Viagra do Pai. É, eu já tomei na minha vida. Eu já tomei, velho. Eu já tomei, velho. Eu nunca tomei essa pôr. O que você acha, Beto? Ô, Beto, o cara deve tomar, eu não sei, três cartelas por dia. Se não tomou, falhou. Não tem jeito. Uma hora precisa. Graças a Deus. Graças a Deus foi foda, velho. Graças a Deus. Graças a Deus. O que que essa embeirosa que a velha tem? É? Tá ordinário, só escapou? Escavamento feito na DS Performance. Fez mapa? Ó bonitinho, né? Fez mapa. Fez mapa. Mas tá com 530 rodas. 530 de roda? É. Aí você vai dar uma grudada no banco. Mas tem uma linha conservadora, tá ligado? Tá? Ó, sai da caminhada e partida. Já dá de parte? É. Que ronco. Olha isso. É um absurdo. É um absurdo. Ele já subiu, mano. E fica aquele barulhão, normalmente, que a gente vê as carreiras, né? E fica aquele barulhão, a turbina subindo o tempo inteiro. Ficou um ronco, ficou agradável, o ronco. Nossa, eu vi, o dela é animal, velho. Você é louco. Olha isso, velho. Eu queria uma parcela com as do ronco, velho. É? Não, o bagulho é foda demais. Você ouve ela, o escapamento. Pô, tá com vapor? Tá com... Tá com mato. Fusse carro velho, é foda. Carro do Bob Marlin. É fuso quando é carburado. Tá com carburador suro. Pô. Bora. Com emoção é foda. Vamos ver. Tô com cacabeira, fiado. É bom que dá. Lembra que cê quer te levar? Se quiser ir, não pediu. Ué, mano. Tá louco? Entregar um aporte na mão do outro pra acelerar, caralho? Trabalho com ele. Seguirem. Tchau. Triste. Tchau. 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 Obrigado.